Chegamos pessoal no hotel, um hotel muito bonito, de frente para a praia, que delícia Agora é só curtir e eu vou vlogando para vocês o nosso passeio, tá bom? Bora lá ser feliz e correr para as ações Chegamos agora gente no quarto do hotel Aí tem essa cama aqui, tem a de casal, televisão Tem a varandinha aqui Alice, tem a varandinha aqui que dá para vir O hotel aqui gente é uma gracinha, tem esse corredor super fofo aqui Aí cada apartamento tem uma plantinha bonitinha, acho que é chifre de veado O que eles falam achar planta aqui, olha que lindo Gente! Muito linda Gostou da viagem Alice? Aqui também está com bastante precaução por causa do Covid Todo mundo usando máscara no hotel, o Alquim Giel O hotel aqui é muito lindo, viu? Depois eu mostro a área externa para vocês que agora a gente vai almoçar Olha que lindo essa salinha aqui gente Olha que lindo essa salinha aqui gente Tchau